Cliente da Sete Revestimentos é sempre muito bem atendido, inclusive aqui na loja tem esse espaço do café com salgados deliciosos, cafés especiais pra você realmente fazer as suas compras com todo conforto. Por falar em conforto, você pode agendar a sua visita aqui na loja e o motorista da Sete Revestimentos vai buscá-lo na sua casa, no seu trabalho, lembrando que aqui eles vão executar o projeto da sua residência em 3D pra você realmente visualizar como vai ficar depois de pronto. As melhores marcas e toda semana tem ofertas especiais, né Thaís? É isso mesmo, Cássia. Revestimento Eliane, R$ 39,90. Porcelanato Porto Belo, R$ 36,90. Pastilhas com inox, R$ 41,90. Também toda a parte de louças e metais das melhores marcas. É uma loja ampla, são dois andares, perfeita, inclusive pra você profissional que quer agradar o seu cliente. Vamos passar o endereço, Thaís? Rua Jair Carrilho, número 25. E o telefone? 38445206. E o site seterevestimentos.com.br. Você é exigente? Venha conhecer Sete Revestimentos aqui em Paulínia.